Aventuras da partidão, play ela desce suave, foda que é só amizante Vem nela jogar na bunda, em baile, pós-pai, tão linda, bem, eu sempre pego e agir E que a gente trans nunca briga, já tava querendo essa amizade colorida Falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga, pra todo mundo eu tô comendo a minha amiga Safada, me apaixonei nessa sentada, só sentada Da nada, já fiquei sonhando, vi você jogando, não imaginava Vi você sentando, vi você jogando, vi você lidando, vi você jogando a checa pra malandro Da nada, já fiquei sonhando, vi você jogando, não imaginava Venturas da partida, um play, ela desce suave, foda que é só amizante Vem nela jogar na rua, em bar e pós-pai, tão linda bem, eu sempre pego em agir E que a gente transa e nunca briga, já tava querendo essa amizade colorida Falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga, pra todo mundo eu tô comendo a minha amiga Safada, me apaixonei nessa sentada, só sentando Da nada, já fiquei sonhando, com você jogando, não imaginava Vem você sentando, vem você jogando, vem você jogando, vem você jogando a tcheca pra malandro Vem você sentando, vem você jogando, vem você imitando, vem você jogando a tcheca pra malandro Veio você sentando, veio você jogando, veio você chorando, veio você jogando, a tia tá pegando Já fiquei sonhando, veio você jogando, não imaginava